Fica aqui comigo até o final desse vídeo porque eu tenho uma novidade brilhosa pra você. Fique até o final! What's up, learners? Vamos falar hoje sobre trip e travel. Afinal de contas, qual a diferença entre eles? Você sabe? Trip significa viagem. É o substantivo. For example, I have a business trip. I have a business trip. Eu tenho uma viagem de negócios. How was your trip? Como foi a sua viagem? Percebeu? Viagem. Tem até uma revista aí, né? O nome da revista é Revista Trip, né? Revista Trip, Revista Viagem. Oh, Revista Trip, olha o merchan aqui, olha o merchan. Já a palavra travel significa viajar. É o verbo viajar. For example, I'll travel tomorrow. Então, quando você desejar uma boa viagem para alguém, não diga have a nice travel. Não diz isso não. Tá errado, beleza? Diga have a nice trip. Have a nice trip. Diga isso aí que você vai mandar muito bem. Brilhagem total. E só para finalizar, travel também pode ser usado como substantivo e adjetivo nestes seguintes exemplos. Ó, como substantivo. Travel is good for our lives. Travel is good for our lives. Ou seja, viajar é bom para as nossas vidas. Nesse exemplo, eu não disse que alguém vai viajar. Eu disse que o ato de viajar faz bem para as nossas vidas. Por isso que ficou assim. Agora, como adjetivo. I'm going to a travel agency next week. I'm going to a travel agency next week. Eu vou para uma agência de viagens na próxima semana. É adjetivo porque a qualidade desta agência é de ser de viagem. Entende? É o adjetivo dessa agência. Por isso que ficou assim. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de compartilhar esta dica para levar conhecimento em inglês para o seu país. E a novidade é o seguinte. Learners, eu estou indo para a Europa. Europe, here we go. Eu vou viajar para três países. França, Inglaterra e Itália. Ó, France, England, Italy. Eu estou indo viajar com a minha esposa. Nós vamos ficar lá algumas semanas. Vamos passar entre esses países aí. Vou trabalhar também. A produção de vídeo não vai parar. E também a produção de stories, conteúdos lá no meu Instagram. Por isso que é muito importante que você me siga lá no Instagram. Para você, além de ficar por dentro de tudo que eu fizer por lá. Também ficar por dentro das dicas de inglês que vão surgir com certeza no meio do caminho. Porque não é só porque eu vou para países que não falam inglês que a gente não vai deixar de aprender. Não é verdade? Até se pá, um francês, um italiano vai rolar. Ó, rimou. Se pá, vai rolar. Inglaterra, lógico, né? Que fala inglês britânico. Então vai rolar também muitas coisas de inglês britânico por lá. Pronúncias British Pronunciation. Que eu vou tentar passar para vocês. Beleza? Os vídeos aqui do canal não vão parar. Eu já deixei gravados alguns vídeos aqui. Tem vídeos na gaveta, né? Como a gente fala. E vão aí ao ar ao longo desses próximos dias. E vai rolar também vlogs. Vou fazer vlogs. E o Flash, Flash, meu editor. Se prepara para você editar tudo aí, hein, cara? Olha o trabalho aí para você. E como todas as viagens que eu faço, eu sempre trago um presente. Sempre trago uma lembrança e sorteio para os meus queridos learners. Esse sorteio sempre acontece lá no meu Instagram. Beleza? Então é por isso que é muito importante que você me siga lá. Fique por dentro porque eu vou sortear por lá. Ok? Eu não sei o que eu vou trazer, mas eu garanto que vai ser uma coisa muito legal. Afinal de contas, você sabe, né? Vai na minha que você brilha. Então eu espero muito que vocês me acompanhem, tá? Vão me interagindo por lá. Me sigam no Instagram. Acompanhem aqui no canal. E vai dar tudo certo nessa viagem. Vou realizar um sonho aí da minha esposa também, de conhecer ele. Enfim, vai ser muito divertido e muito legal. Eu espero, né? Então, that's it for today, learners. Thank you very much for watching. Essa foi a novidade. E vamos lá. Deixa eu pegar minha mala aqui. Já está tudo certo. Minha mala. E that's it for today. Thank you very much for watching. Lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. Vamos viajar. Let's go. Capulco, tomar banho demais. Yeah. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it off for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on you. Came from California. Trying to make it in life. It's golden air at ya. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it.